Você tá ouvindo o Fome do Novo? Aqui você ouve um pouco do melhor do rock que tá rolando agora. Esse é o último bloco dessa edição e vamos acelerar ainda mais. Primeiro da banda Lifeguard de Chicago com o single 1718 Love Song. Segundo da banda Angel Dust de Baltimore com o single Love Slam. E fechando essa edição do Fome, ninguém menos que o King Gizzard and the Lizard Wizard com o single que vai entrar no mais novo álbum de metal deles. Parecido com o som que eles estavam fazendo em 2019 e a mensagem de que a humanidade tá se destruindo com tanta poluição. O single se chama Gila Monster e eu me amarro quando eles fazem metal. Bem, espero que vocês estejam gostando dessa edição do Fome. Não deixem de ouvir o resto da programação dessa rádio que é muito foda e até a próxima. Cabaré A Web Rádio dos Malucos A Web Rádio dos Malucos Jornal� Obrigado.